Fala pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui de God of Ragnarok. Hoje a gente já tá no episódio... 7? Isso, já no 7. E bem, pra quem não acompanhou desde o início da série, a gente tem vídeo aqui no canal, do início do gameplay. Até aqui, a gente tá numa missão agora, porque a gente veio com o Sindri aqui pra Midgard. Olha lá. A gente veio com o Sindri aqui pra Midgard. Só que a missão era o seguinte, encontrar Freya. Na verdade, o Atreus queria encontrar Freya. Olá, embaixo. E aí? Já caiu na real? Caí. Quer dizer, eu não vou mudar de ideia. Ha! Você tem dúvidas? Aê! E você não tem? É melhor do que se arrepender. Não sei se concordo. Mas vai lá. Quem sabe você não se arrepende também. Acho que na verdade eu vim daqui. E a parada, pessoal, aqui tá sendo o seguinte. A gente falou com a Enormungandr. Ah, bem pensado. A gente acabou de falar com a Enormungandr, né? Que é a serpente do mundo. E agora a gente vai, provavelmente, atrás da Freya. E agora eu tô até um pouquinho ansioso pra encontrar ela. e ver o que que o Atreus tem pra falar pra ela, cara. É muita loucura. Vamos lá. Dá um pouquinho mais de volume aqui. Pessoal, tô testando o novo filtro no microfone. Tá? E... Pode ser que vocês encontrem alguma diferença aí. Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Não, não. Não, não. Vai, chega desse jeito. Como venha? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. É... Eu tô ferrado. Cara, eu não acho que vai dar bom, hein? E, pessoal, como eu tava falando, a questão do filtro aqui no microfone, vocês puderem me dar um feedback aí também. Pra saber se a qualidade tá melhor, tá mais interessante. Principalmente em relação ao gameplay, pessoal, a gente tá numa média de postagem de dois por dia. Tá? E... Temos seguido... Isso bem. Cara, isso vai dar ruim. Mano do céu. Que loucura que é essa, cara? Como se a Freya não tivesse percebido que ele tá aí. Freya! Ó. Devia ter ficado com o Sindri. Espera! Para! O seu pai. Onde ele está? Não tá aqui! Ele mandou você ver? Não! Ele não sabe! Não devia ter vindo. Ele matou o meu filho. Faça que eu não vou fazer o mesmo! Nossa, velho. Muito doido da parte... Você é melhor que isso! Nossa, mano! Olha isso! Ah, velho. O atreço também não ajuda, né? Eu gostaria da sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar pra eu poder dizer por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai, pode poupar a voz. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegá-lo. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Ahá! Tá bem, né? Soubemos da verdade. Minha mãe foi a última guardiã do nosso povo em Midgard. E ainda tem mais. Os gigantes têm profecias sobre mim. Eles me conhecem como... Loki. Eu acho que eu tenho que ajudar a deter o Odin de algum jeito. Mas como os gigantes morreram e você não luta contra ele, o Odin já venceu. Pud's, velho. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda me falta muito! Tá? Tá. Mas achamos o Tir. Talvez se você... falar com ele... O Tir está vivo? Tá. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os nove reinos estão fechados! Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... já chega. Basta! Opa, velho. É... Pessoal, nitidamente ela não tem nada contra o Atreus. Vai, não volte! Antes que eu mude de dentro. Na verdade, ela não quer... Não está muito... Não espere a mesma piedade para o seu pai. Ela não está muito afim de dialogar e fica o Kratos, mano. E óbvio que a gente sabe o porquê, né? Foi o Kratos que matou o Baldur no último jogo. Inclusive, ela falou essa questão de lutar justamente porque a Freya perdeu o espírito guerreiro dela. Então, nessa... Ela perdeu o espírito guerreiro ela não consegue lutar. Literalmente lutar. E pelo que eu entendi ela não recuperou ele totalmente. Enfim, pessoal. Eu pensei que ia dar muito ruim. Na verdade, eu até pensei que o Kratos ia dar uma parecida aqui porque, cara... É muito sem lógica, velho. Olha esses covos aqui. Estão estranhos, hein? Eu não estou morto, mas nada de respostas. Então foi tudo uma grande perda de tempo. O que eu nunca vou admitir para o Simbri. Pulaço, hein? Vamos lá. E foi isso, pessoal, né? O encontro com a Freya que tensão, mano. Mas também, velho. O doideiro do Atriz. Que bom que eu gosto de escalar. Boa. Escalador profissional, você. Para ter esse recurso aqui. Ali tem como a gente se buscar. Pense. Ah, graças a Amy. Você está bem. Deixa eu dar uma olhada por aqui, hein? Eu já estava pensando... Sim, Dria. Eu disse que dava conta. Mas acho que ela não vai ajudar a gente. com certeza não. Eu acho que é porque na verdade a Freya entende que o Ragnarok vai consumir tudo, né? Então, tipo, ela não pode perder tempo tentando matar o Odin, como ela falou. E... E o principal. Se tudo vai por água abaixo. Cadê seu cordão? Hã? Ah! Ah, eu fiquei pensando e... Me livrei dele. Ela pegou. Não é? Hoje foi seu dia de sorte. Me diz, qual foi a sensação de agir no caos? Eu... Eu acabei de consertar isso! Opa! Eu ainda tenho a bolsa de truque. Se quiser me ajuda, eu estou aqui atrás. Erva Ulta! Eu acho que eu vou vomitar. Tô achando que essa coisa tá em árvore? Opa! Apareceu mais aqui. Opa! 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 Eu conserto depois! Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente! Aí! Boa ideia! Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal... e nem pensar ele vai te matar ele vai matar tu também vai ficar tranquilo cara que que o peito vai pensar disso eu quero a sua opinião sobre uma coisa é algo que escondido bem não por muito tempo e eu conto no caminho vamos vamos lá será que eles não alcançam Eu vou te chamar! O que é isso? Eu vou te chamar! Fiquem em casa... Eu não vou... E elas somem também, né? Não esqueci desse mínimo detalhe aí Bora Alphine A história, velho Traz ele de volta Legiões de almas tentaram me impedir Eu ainda sinto elas na minha pele Mas Eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele Sim, velho O Brock acha que ele só desmaiou Eu menti pra ele desde aquele dia Mas agora isso tá me corroendo Você tem que contar Ele tem o direito de saber Na hora certa E você devia contar pro seu pai Não é a mesma coisa Opa Puts, velho Essa história a gente já sabia do último jogo Foi, era meio que um Era meio que secreto, né? Só que tinha nos livros E aí A gente sabia que o Brock tinha morrido Foi na Forja do Martelo Se eu não me engano Enfim, ele foi ficado por uma aranha e morreu Pelo menos foi no que o dia nos livros Depois o Sindri ressuscitou ele É tanto que a coloração dele Essa coloração azul do Brock Provavelmente é por isso Mas tem alguns também que especulam Que é por conta dele Manusear metal Sem proteção Tá achando que essa coisa tá em árvore? Enfim, você fez uma coisa boa Salvou a vida do Brock Eu causei problemas Não Eu tomei uma decisão Que nem era minha Pensando por esse lado, né? Como assim uma decisão? Eu Eu não podia ficar sozinho Quando viram ele Os outros anões Nos rejeitaram Então a gente foi embora Fizemos a nossa própria casa Bom Não dá pra mudar o passado Mas ele não define quem você é Vamos pra casa antes que meu pai acorde Acho que foi a melhor ideia Que você teve essa noite Teu pai já tá acordado É um Apelido Para É porque não faria sentido Ele pegar nas duas outras Partes da Alavanca Então eu posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? Deixa pra lá, Loh Loh Esse foi pior Percebi assim que eu disse Ah, é Trey, Loh Certo Trey, Loh, Loh, Trey Vamos Vamos Eu quero ver quem que o Preitas Vai pensar disso, cara Automático, né? Eu não selecionei, né? Odeio voltar pra casa De mãos vazias Depois do fracasso com o Tyr Eu só queria... Um pequeno Yotun O Tyr pode não ser tudo o que você esperava Mas um fracasso Você salvou a pele dele E isso não é pouco, não E talvez ele ainda nos ajude Só talvez É Mas o meu pai não vai continuar nisso pra sempre Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo Bom Não vamos ser pegos e piorar tudo Quando a gente chegar Eu vou limpar nossos rastros no portal E entrar por trás E você Haja naturalmente Mas Seja rápido Tá É... Vamos lá, volta Vai, vai, vai Ó Tá vendo? Tá vendo? Onde você estava? No banheiro Espero que estejam com fome Eu tô assim Mano Todo mundo dormiu bem que nem eu? Eu já vou descer Se liga, mano Olha a treta O Sindri também mentindo Isso é... Uma linguiça? É Por aí Ah Eu lembro que comida era a melhor Você quer tentar cozinhar pra todo mundo, ô bonitão? Eu aceito Quê? Quê? Atreus, estamos pensando aonde ir Ah E pra onde vamos? Alfheim Terra dos elfos Alfheim? Você odeia Alfheim? Pra que se mudar pra lá? Se mudar? Não Vamos Atrás de informações O santuário de Groa, garoto Seu pai disse que encontrou ele lá? Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá pra eu descobrir Isso Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você Deixa pra lá Que ótimo Alfheim O que que é isso? Quer saber? Vou construir uma mesa maior Sobra mais Que doideira, mano Então Viaje até Alfheim Tia, você vem mesmo com a gente? Vou Assim que estiverem prontos Bom Assim que o seu pai estiver pronto Deixa o cara comer Os meus conselhos podem ajudar A achar as respostas que vocês buscam É o mínimo que eu posso fazer pra retribuir Além disso Vai me fazer bem ver a luz de Alfheim de novo Aquela luz élfica é mesmo da boa E agora? Finalizou o banquete Poxa, velho Os caras capricharam mesmo, mano Muito boa Pessoal, vou dar uma voltinha aqui E como vocês me acharam Ele falou sobre as profecias secretas Dentro dos santuários Que parece ser o local onde Kratos Tava naquele momento Muito bem feito aqui, cara O homem mais inteligente do mundo Não é o nosso O mesmo sem ter peça Quando eu cheguei Eu já tinha acabado o diálogo Vou dar uma olhada aqui No set de armaduras Pra ver o que a gente consegue melhorar Deixa eu dar uma olhada aqui Parece que tem um diálogo Em aberto Ah não, tem não É Itens especiais Acessórios Impacto sônico É Ataques corpo a corpo Causam Ele não é o senhorio Tá, só um instantinho Recursos Pera de ressurreição Não tenho nenhuma Pra catar uma dessas É 1500 Acho que não é necessário também É Reste de metal do templo de infundidos Com uma ressônia que é coisa espiritual Acho que isso provavelmente pode melhorar Pode melhorar aqui É uma coisa específica Até então a gente Não tem outros sets de armaduras Que sejam tão bons Porque esse aqui é o minério de nido avelir E ele dá muita vitalidade Só que ele diminui muito A questão da força e da defesa Esse aqui é o que a gente tem atualmente No caso Fazer um aprimoramento Nas armas Não tem chama congelada O pão do machado A gente pode até evoluir ele Pra agora Só que deixa eu dar uma olhada Mais um pouco aqui É Por enquanto não tem nada muito especial O que eu vou ver A questão agora É o que Opa Deixa eu dar uma olhada Armadura de peitoral Será? Não é É o que Esse aqui eu já tenho Armadura de cintura E o que que é? Deve ser a do atriz Ele foi mesmo O tir foi dormir no armário de vassouras Isso é normal pra deuses altões? Ou é só pros que ficaram presos por muito tempo? Ai É Não falei assim Não tem muita coisa aqui não Deixa eu só dar uma olhada aqui Nessa questão da armadura Que eu não entendi bem Armadura de cintura Aqui o coitador A gente pode equipar Esse acessório aqui Impacto sônico Ataque de corpo a corpo Contra inimigo afetado por sônico Causa um atordoamento adicional Aprimoramentos aumentam Atordoamento causado A gente pode aprimorar depois Deixa eu dar uma olhada Nas habilidades Pessoal Porque eu dei uma esquecida boa Nessas habilidades aqui Nesses ataques mais básicos Boa O L2 O corpo a corpo Geralmente o corpo a corpo Pra mim Ele é sempre mais interessante Pessoal Porque é o único Que a gente tem uma Não que a gente tem uma desenvoltura maior Mas é Boa Vamos ver Aí Isso aqui é interessante E Deixa eu dar uma olhada É isso aqui É bem Eu vou evoluir Isso aqui Porque eu achei legal Agora A lâmina do caos também É algo que eu tava pretendendo Porque Definitivamente A lâmina do caos É o que eu mais uso Eu vou evoluir Todas elas Só pra deixar mais completo Aqui Vou dar uma olhada Na do Atril Se a gente tem alguma coisa Agressão Mais agressivo Isso aí O apartado do ameta Intensa A torta do ameta Intensa É mais interessante Mesmo A arco Isso aqui não tá desbloqueado Ainda Aqui também não Aqui tá Não Parece ser tão Satisfatável Vamos A gente dá uma olhada Nessa ponta aqui Da agressão E inimigo Lança o bar Dando raio de cabo Pesado Isso pode ser interessante Enfim Só pra manter a gente Bem equipado A gente vai lá Pra Alphine Alphine é o reino Dos elfos A gente já visitou Lá no último jogo Curioso pra ver Como que ele tá Desenhado agora Como é que tá Toda a estrutura De Alphine agora Enfim Vamos lá Com licença senhor Posso dar uma olhada Em você Eu prometo ser breve Nossa Que físico impressionante Ele é capaz De uma imensa variedade De atos violentos Imagino eu O que que é isso Ele vai dar Algum recurso pra gente Esse deve ser o esquino Que cuida da árvore do mundo Esse aroma formidável Ratatós Será que Desculpe a intromissão Ah sim Resina de âmbar Fica deliciosa Com um toque De tinta de lula Não Não gosta de provar Coisas novas Não é Pera Se você é o ratatósquer Por que você fica Tão diferente Quando a gente pede Sua ajuda É uma longa história Mas tem razão Eu sou o ratatósquer Verdadeiro Já o ratatósquer Que você conhece É apenas um Dos meus espectros E ele é bem Desagradável Eu considero ele Tão distante de mim Que é praticamente Outra criatura A propósito Amargura? Você gostaria De ver seus amigos? Foda-se Tô culpado Bom Já era De se esperar Enfim Agora que eu já Cuidei de toda Resina pra você Você quer a semente De volta? É uma semente Sem dúvida Uma semente Da Iggdrasil Pra ser exato Agora que meus Inquilinos anões Fizeram certas Modificações As sementes São necessárias Para abrir Novos destinos Na minha árvore Sua árvore é? Sim Minha árvore Venham Vou mostrar Interessante Cara Acho que desbloqueou Ali pra gente O reino de Nippelheim Vamos dar uma olhada Nisso Aquele esquema de antes Por isso Bom mestre Brock Precisava de uma semente De Alphrein Vocês claramente Têm assuntos importantes A tratar Certo Eu ganhei a semente Tanto pra Nippelheim Quanto pra Alphrein A semente Que vocês acharam Libera Nippelheim Um reino muito antigo E meio pegajoso Pra mim É mais interessante E agora É Pra Alphrein Que é o reino dos elfos Que você possa me contar Sobre sua visita anterior A terra dos elfos Claro Foi um pouquinho agressiva A última visita lá Porque eu acho que já estava Programado no destino A gente foi usando o seu tempo A Freya tentou vir junto Mas o Odin lançou um feitiço nela E ela não pode sair de Midgard Que terrível Muito Muito bem Vamos lá Alphrein Coisa assim Não mudou nada Vejo que os elfos Continuam em guerra É Mas coisas não estão melhores Em Alphrein Tem um baúzinho ali Eita O Fimbo Winter Pegou Alphrein de jeito Não Tempestades atingem Os desertos de Alphrein Antes do Fimbo Winter Avistamos essa fenda aqui E o Tio Como ele vai passar por aqui Ah, ele passou por cima Opa Vamos dar uma olhada aqui nesse baú Tem um dia aqui já Outra E tem mais uma E eu não faço ideia de onde esteja Achei Minha lamina não chega lá Mas acho que vai ser por aqui Pelo que parece a estrutura A gente vai impurar Por aqui Tamo aí Tamo aí Calma O tempo Calma Ali Tá, peraí Ah, deu certo então Aí eu venho por aqui e abro Tá, meu amigo, só estamos pegando uns baús Norn, já vamos Meu pai adora spoiler Boa, obteve uma maçã Das duas maçãs, eu não é necessário Para aumentar a saúde Ah, o esquema agora é diferente Acho que primeiro a gente pega só uma Aí depois pega duas E depois pega três e aumenta a saúde Conforme aumenta o número Número de maçãs quentes que a gente precisa pegar Vamos lá É, Freyr Aquele lá é farinha de outro saco Nem tô focando tanto nos covos, pessoal Porque a história, ela é bem É bem interessante E eu tava dando uma olhada nos diálogos deles É, é boa É, é uma olhada nos diálogos É, é uma olhada nos diálogos E você vai refletir um arremesso do machado Indicador de reflexo mudará de cor Quando houver alinhamento com o alvo Então Tudo que eu entendi é o seguinte Assim não vai Então a gente tem que esperar Mudar a pedra de cor Mudar a cor do Desce e fecha, eu acho Será? Cadê? Nada mudou de bug Ah, então é tipo um ricochete, na verdade Ah, vacilei, na verdade Ah não, até aqui, velho Não, por favor, me ajuda Não tem condições É o tipo de inimigo mais chato que poderia inventar, cara Rapaz Muito bom Vamos lá, pessoal O irmão da Freyr Qual é o papel dele? Há muito tempo Olha isso, cara Chega, por favor Vocês não têm que fazer isso Não vamos machucar vocês Nós não temos escolha Foi a gente que libertou a luz Ataque pela direita Incrível Espialfa Por que estão atacando a gente? A gente ajudou vocês antes Adeus Foco Eu odeio, Alphine Espialfa Tá vendo um sacode bacana aqui Nossa, era uma bomba Boa Que lamentável Eles atacaram a gente Mas virão quando entrarmos Não tem outro jeito Realmente Eles não dão escolha pra gente Foi o que o seu pai disse Eu acho que eu sou um ingênuo Não Só é otimista, velho amigo Realmente Tributo dos elfos por Freyr Ele deve ter deixado aqui Quando correu de volta para Vanaheim O que é isso? Um amuleto pra afastar pesadelos No caso, os do Freyr E conhecendo os elfos Deve ter mais tributos por aí É melhor deixar pra depois Acho que ainda não temos os recursos pra isso Hum Parece que nós vamos voltar por aqui, hein Ali já encontrei uma Ah não, não era Era assim, velho Eu tô ruim assim de miro, ué Entendi, não Tem outros por aqui? Pra gente poder testar sim Não, não entendi Vamos continuar então Na volta a gente pode tentar desbloquear ali lá A gente veio por cima da última vez Eu nem percebi que tinha tudo isso aqui embaixo É um portão mais antigo Feito para incentivar a cooperação entre os elfos Mas parece que está vedado há um bom tempo Eu vou primeiro Atreus Me diga quando eu estiver na metade Então O que tá acontecendo? Esse selo representa o equilíbrio do reino Quando Freyr estava aqui Luz e escuridão Juntas em harmonia Que tal, Atreus? Tá bom Eu acho Pai Agora é você Infelizmente para Alfheim Freyr não conseguiu aceitar a decisão da irmã de se casar com Odin Ele abandonou esse reino E voltou para Havana Rai Para ser justo Os Aesil incendiaram ele aquela vez A porta devia ter aberto Tem certeza que está equilibrado? Tenho Mas o reino não está Não mais Pai Tenta puxar para o outro lado Isso Isso Itchir Vai empurrando para frente Muito bem, Atreus Vamos Tô mais calado assim, pessoal Porque agora eu tô bem impressionado também Essa cena eu conheço, hein Essa cena eu conheço Olha só Olha só Tem coisas que não mudam Como é que atravessa a luz sólida? Ah, tá Entendi já Boa Quanto que eu vou ganhar Alguma coisa Não, mas tá bem Nossa, o pessoal Tá Que barulho é esse? Não tem por que estragar a surpresa Agora eu tô é preocupado Só tá muito bonito Cara Aqui, ó Eu nunca vi o Lago das Almas volátil assim É o fim do Winter Você acha? É claro Deixa o arco Lago das Almas Então a base desse Poço de Luz É o Lago das Almas É Depois da criação dos Nove Reinos Almas começaram a se destruir Quando os Elfos descobriram o potencial deles Fizeram o templo para usar essa energia Foi um grande sucesso Muitos deles ficaram viciados Acho que esse é o reflexo do reflexo Vamos lá Não, então eu tenho que movimentar alguma coisa Pra isso aqui subir um pouco mais Deixa eu dar uma olhada Aqui não Aqui Também não Hoje o pessoal ficou bem mais bonito Cara O End Alphine Não que ele não fosse antes Mas é porque agora ele tá Muito bem, sei lá Construído Detalhe O nível de detalhe tá muito grande Tá Eu tenho que acender isso aqui E como o cara sente isso aqui Boa Boa Aqui é dependendo do ângulo O que é o que? Muito bom Muito bem Muito bem que eu não faço ideia Ah, será que eu consigo? Ele falou que tinha um pouquinho de luz aqui agora Tá, eu só não entendi o que é pra fazer, né Vamos lá Deixa eu dar uma olhada por aqui Tá, escuro assim mesmo Também vai dar em nada E eu estou confuso Perdido Perdido Tá, deixa eu só entender aqui qual que é o esquema Beleza Claro, ali pra cima então Hum, que tal um ângulo diferente? É isso que eu tô pensando, né Meu filho Que Que assim Já tentei alguns ângulos aqui Já, ó Acho que é por aqui, cara Pera aí Rapaz Física quântica Mas acho que nossos amigos elfos luminosos não vão gostar muito Não podemos agradar todo mundo Cara Olha a machada Vem comigo Cuidado, atrás de você Peguei um dano ali, hein Peguei um dano ali, hein Ajuda boa Ajuda boa aqui da atriz, hein O que que é isso? Só uma pedra de luz, parece Pobres Eu acho que não tem nada Vou dar uma olhada aqui por cima Acho que a gente vai descer por ali daqui a pouco E qual que foi a ideia? Ainda bem que você ainda pode destruir estruturas quando desiste da violência Por aqui O santuário aguarda E o A3 veio como? Aqui, ó Sabia que a gente ia conseguir Um guerreiro Um guerreiro deve sempre procurar recursos Não há recursos aqui Animador Construir portas e ficar mais fortes O que os elfos escuros querem com ela? Devolver ela para a origem Para eles, os recursos naturais de Alfheim são sagrados A luz principal Sim Os elfos luminosos pagaram caro pelo sucesso O deserto de Alfheim virou um terreno de tempestades Logo depois da criação deste templo Calma aí É porque Não sei se vocês Se vocês entenderam aqui Pera aí Tá Acho que eu já entendi o ângulo aqui, ó Esse ângulo aqui não vai Então é Boa Não sei É Subindo Novamente aqui Ah Estou entendendo Deve ter nenhuma estrutura para subir Alguma Nada Não entendi Não entendi Não entendi É Pessoal Já deu um bom tempo aqui de vídeo A gente vai encerrando por aqui Lembrando que vai sair episódio ainda hoje também A gente está mantendo a meta aí de dois episódios por dia Os episódios tem uma média de 45 minutos É por isso que sai dois por dia, tá pessoal? Eu poderia até gravar um de uma hora e meia Só que ficaria muito prolongado E Enfim É mais interessante Dividido em dois de 45 Beleza pessoal? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Para você que não acompanha a série desde o início Tem vídeo aqui no canal A playlist vai estar disponível também Valeu E até o próximo vídeo, tá? Vamos tentar desvendar esse enigma aqui Falou! Tchau! Tchau!